Nós falamos aqui do Complexo Municipal de Saúde, Gentil Filho. Lembrando que o município de Caxias, lá mais atrás, já esteve numa situação muito mais delicada. Já chegamos a, inclusive, noticiar casos de 90% de ocupação. Mas hoje, 71% de ocupação de leitos de UTI é o registrado na rede municipal de saúde. Conforme o último dado, levantado pelo boletim epidemiológico divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Caxias, nessa quarta-feira, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que os leitos de UTI estão em 71% ocupados. Já os leitos de retaguarda estão em 35% ocupados. Essa é uma situação um pouco mais confortável do que as registradas há alguns meses atrás. Lembrando que municípios, na realidade, a capital, São Luís, e também a capital, Terezina, mais a capital, Terezina, a situação lá está muito crítica. Inclusive, o governo do estado do Piauí chegou a decretar toque de recolher das 11h30 da noite até às 5h da manhã. Aqui no estado do Maranhão, a situação está um pouco controlada. Em Caxias, está apresentando um controle, principalmente nessa parte de internação. Então, leitos de UTI, 71% ocupados e os leitos de retaguarda, 35%. Nós falamos, inclusive, para confirmar esta informação, conversamos com uma representante do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, Mônica Gomes. A população é primordial nesse momento, a participação da população. Nós precisamos ter consciência de que precisamos manter as medidas preventivas, que é a única forma de controle da doença. O município está havendo possibilidade de ampliação de leitos no município? Nós estamos nos preparando, por conta do perfil epidemiológico do mundo, nós estamos nos preparando, ampliando leitos no Complexo Hospitalagem de Tio Filho para assistência ao Covid. Devem ser ampliados em enfermarias? Vamos ampliar leitos de retaguarda, leitos clínicos, de suporte ventilatório. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva com imagens de Júnior Viana para o programa Pela Manhã.